Nova música do Carvalho Não me pôs sobre música mas ia falar e estava a ouvir esta música Isto é uma boa forma de começar Se não te interessa a subir para o lado Há sempre um mano enjoado No caminho para o trabalho, no trânsito parado Aquele tipo mal educado Que nunca sorri ou responde quando é cumprimentado Há muitos Esquece Não te rales muito, bro Preocupa-te com aquilo que é realmente importante Quanto ao resto Sabes A subia para o lado A subia para o lado A Rádio Comercial A Comercial tem-me acompanhado Bom dia Tenho que ir ao trabalho Preciso ir buscar uns equipamentos para conseguir fazer a minha atividade É um total em casa Para não estar vomitado E pronto Tinha aqui um tema hoje para falar Entretanto começou a tocar esta música do Carvalho Nova Que resume um pouco Os podem ouvir outra vez Mas resume um pouco Um bocadinho a essência da vida Há coisas que não vale a pena nos preocupar Há guerras que não vale a pena comprar Portanto Temos que escolher bem As pessoas que queremos ao nosso lado O que interessa é a jornada É o caminho percorrido Não é a chegada E isto é algo que o tempo vai se tornando cada vez mais Mais importante E cada vez faz mais sentido Que é Se quando alcançamos algo Se não tirarmos prazer da jornada Vai jurar frustração não alcançar essa aula Hoje O posto que eu vou falar hoje é sobre Sobre a humanidade No sentido de Reunir esforços para lutar por um bem maior Estava a ouvir algumas notícias de empresas Que estão Que estão a ajudar de alguma forma agora O mundo Com a situação do coronavirus E Me fez lembrar um bocadinho o que aconteceu Na primeira guerra mundial E na segunda também pode ter acontecido Foi perante o cenário de guerra Grande parte dos produtos que são produzidos Não interessam produzir Porque Não há compradores, não é? As pessoas estão alvoradas em casa Estão no cenário de guerra Há determinados produtos que não faz sentido Vender e consumir Então de repente toda a sociedade Se reúna E os grandes produtores Os grandes líderes mundiais Que têm fábrica e demais Começam a canalizar a sua produção Para ajudar o país na luta contra a guerra Eu não sei dizer nomes ao certo Mas sei que A General Motors na altura Que começou a produzir os motores Penso que pós tanques de guerra Houve uma empresa que fazia os aviões E E foi curioso ver aqui Uma situação Inversa Que foi Quando a guerra termina O excedente de produção Como é que canalizaram Por exemplo A mota A Vespa Aquele clássico da Vespa Saiu aquele clássico Porque foi uma forma de aproveitar a produção Das asas dos aviões Que ficaram em excesso Então para aproveitar esse metal Foi convertida toda a produção Em produzir Portanto Novos bens para a sociedade E isso Um grande sucesso A Vespa O Jeep Também A marca Jeep Acho que é o O Jeep Wheels O Jeep Wheels é a mesma coisa Não precisa muito de carros Mas sei que um desses carros Também era o que estava a ser produzido Para as tropas Para ir para a guerra Também foi Depois Um grande sucesso de vendas Porque tornou-se um carro Bastante fiável E passou a ser então Vendido para a população em geral Portanto Houve fábricas Grandes empresas Que depois da guerra Conseguiram voltar-se a recolocar E aproveitar a sua produção E todo o seu gasto Para sair por cima da guerra E agora o que acontece É um bocadinho diferente Não estão a ser criadas fábricas Para combater a guerra Vimos alguns hospitais Sim Mas vemos grandes grupos económicos Que querem aproveitar O seu know-how E toda a sua infraestrutura de fábricas Para contribuir para a sociedade E foi interessante A primeira pessoa que ouvia falar Que podia fazer isto Foi o Elon Musk Da Tesla Disse que tinha capacidade Levava o seu tempo Mas tinha a capacidade Se fosse necessário Começar a produzir Os Estão-me a falhar o nome Os geradores de ar Não é? Os ventiladores E entretanto Um pouco por todo o mundo Já comecei a ver outras situações Em Portugal As empresas que produziam Cerveja As bebidas alcoólicas E Alteraram a subprodução Para produzir o álcool gel Que são os bens Neste momento Estão em escassez Álcool gel E máscaras para a cara No caso das máscaras para a cara O grupo Inditex Da Zara Já disse que ia alterar A parte da subprodução Para produzir então As máscaras Se são necessárias Temos várias fábricas Que já se começou a vir A produzir os ventiladores necessários Ou seja E é impressionante Ver a humanidade A capacidade De se reunir E lutar por um bem maior E isto Traz-me outro tema Eu vi aquele vídeo Do Bill Gates Há uns 4 anos A falar da pandemia Que era uma realidade Os nerds E os cientistas Toda esta situação É algo que Para eles Era uma questão de dias De questão de anos E acabou por ser isso Estou aqui a passar a ponta Entretanto Que tivesse muitos carros E no fundo Parte do modo de hoje Deste poço Que eu quero falar É exatamente esse O ser humano Conseguiu desenvolver Coisas impressionantes A tecnologia está a um nível único Falta-nos desenvolver bastante Ainda a parte da domótica Da inteligência artificial A parte A inteligência artificial É nada mais nada menos Do que uma programação Mas Em forma de louco Por assim dizer Que se vai independente Consigo mesmo E querendo variável Mas portanto Entre a inteligência artificial Com a realidade virtual Com a gestão de dados Big data Porque neste momento O que nós temos É excesso de informação Quando nós aprendemos a gerir Toda esta informação Aliado a todos os conhecimentos técnicos E em vez de estarmos dispersados Que é o que acontece atualmente Cada um com o seu propósito Uma forma de ganhar dinheiro E uma forma de ganhar dinheiro É teres um produto diferenciado Estão todos os esforços Estão diferenciados Estão dispersos Para criar Para criar um produto diferente E ganhar o mercado Cota-mercado Ganhar dinheiro E tudo mais Mas se a sociedade se unir Toda a tecnologia que tem Nós podemos passar para um nível muito superior Para sermos uma sociedade Muito mais à frente Uma sociedade futuro Onde o interesse económico O capitalismo Se não fosse uma prioridade Podíamos efetivamente Estar a um nível de 100 precedentes De uma sociedade melhor Agora é claro que Só há uma forma De criar uma sociedade melhor Do que é com amor Aquele cliché fantástico Onde se houver amor Amor pelo próximo Onde se Se não houver O ódio Se não houver O querer ser melhor que o outro Dentro O que interessa É faturar milhões Não interessa quem está ao lado Tudo isso vai ficar comprometido Portanto Aliado a esta tecnologia grande que há Se conseguimos pôr uma grande dose de amor Amor pelo próximo Felicidade com o sucesso do lado Amor pelo planeta Olhar a meios Para chegar a um fim Começámos a ter uma sociedade sustentável Uma sociedade centrada Com amor pelo planeta Amor pelo próximo E com toda esta tecnologia Gigante Nós podemos atingir um nível Sem precedentes Da humanidade Não sei se nunca vamos Chegar a esse ponto Já tinha comentado também Que Vêm uma sociedade interessante Que Quer seja Os miúdos que nasceram em 2010 Que agora têm 10 anos Portanto Vão ter agora um processo De desenvolvimento dos próximos 10 anos Muito importante Porque isto já é algo Que Fica na memória deles É algo que Que eles neste momento estão a estudar Portanto podem Perfeitamente Ter uma mentalidade diferente Para criar um mindset Diferente Para este novo Grupo De profissões Que vai surgir Não é? Com a nova revolução industrial Com a robótica Um bocado Falta uma robótica Como eu estava a falar Na inteligência artificial Portanto Vem esta geração E Agora 2020 Vai nascer uma nova geração Que eu vou falar depois No próximo posto Uma ideia engraçada Sobre este tema Mas basicamente É isso Ou seja Quando penso no conteúdo de hoje Desta mensagem Que tenho na minha cabeça Sobre A parte De sermos benfeitores A parte De pôrmos a tecnologia Ao favor Da sociedade Faz-me lembrar O Elon Musk Faz-me lembrar O Iron Man Aqueles filantropos Que com o máximo de tecnologia Tentavam De alguma forma Fazer um mundo diferente E o Elon Musk É um exemplo real Que eu Aprecie bastante Mas pronto Por hoje é isso Estou a chegar a Lisboa Há um trânsito O trânsito Que eu vejo aqui É o trânsito Quase normal Das pessoas Que vão às 11 da manhã Para Lisboa Neste momento São 10 da manhã Portanto Ainda se vê muito carrinho Por aí Também há muitas pessoas Que têm efetivamente Que trabalhar E é isto Vou fazer depois o testezinho E está feito Obrigado Fiquem por aí Comentem Estamos juntos Fiquem em casa Fiquem em casa Tchau